Fizemos um ótimo jogo, um ótimo primeiro tempo, nossa equipe teve um bom comportamento defensivo, a gente não deu chance para o nosso adversário, fizemos um grande jogo e fica muito fácil você trabalhar com atletas que tem a qualidade que os nossos atletas têm, então a gente mais acaba administrando o grupo que outra situação, então está todo mundo de parabéns, a gente continua aí no topo da classificação, agora é trabalhar semana e pensar na próxima rodada. Eu acho que nós fizemos um bom jogo hoje, o coach falou para nós o que fazer durante o jogo, eu acho que jogamos bem, o mais importante foi os objetivos, os objetivos que chegamos e eu acho que agora temos que trabalhar mais e mais, e continuamos a crescer durante o campeonato e espero que chegamos para o jogo e estar prontos para o desafio. O primeiro tempo, o segundo tempo, o segundo tempo, os objetivos que nos nos últimos três minutos, os objetivos que nos últimos três golpes e não não havia ainda mais o que fazer, mas obviamente que esse cenário pode ser. Polítimos também nos muito rápido, se nos todos os objetivos, se nos todos os objetivos nos todos os objetivos, talvez todos os objetivos, talvez todos os objetivos Em primeira parte de 6 brameis, 5, nós tracemos no próprio brameis, no próprio brameis, mas associações eram diferentes, para que sejam bem felizes em situação de chaos. Nós, em situações, queríamos jogar e jogar, mas isso não é possível. Os rivales são muito bem dispostos, mas eu não sei que eles estão sejam bem dispostos, porque acho que isso é hoje tão bem. Mas eu vou repetir a cada mecha, que hoje temos cinco jogadores, então nós estamos gritos que são bem, então agradeço meu chão de segunda parte, foi muito bem, nós jogamos em torno de segunda parte, com ataca oposicionada, porque ele não conseguiu, ele não conseguiu. Então, aqui você pode ser mais positivos. E sempre chegamos na volta. Contuzionados. Quando a cadra vai ser mais alta. E os jogadores, que não estão em formação, já não vão conseguir ir no campo. E você pode jogar com os jogadores, que estão em formação. Então, nós trabalhamos. Próximo esse período. Agora nos espera mais mais. Temos mais difícil. Temos mais difícil. Depois são mais importantes para nós. Então, eu espero que todos voltem. E ainda não falam. Então, ainda mais. Obrigado. Para a segunda parte. Obrigado. Boa sorte. O que é isso aí? Nós precisamos dar a atenção, que temos outras mechas que precisamos lidar com esse sezão e não temos que se preocupar com esse mechão. Nós procuramos seus positivos para o próximo mechão, que nós podemos ganharmos, para fazer isso tudo e levar 3 pontos do nosso terreno, porque isso é muito difícil para nós. Legenda Adriana Zanotto